Ê Master Clay, Ê Master Clay, solta aquela meu mano, aquela que faz arrecer até o chão, solta, solta seu puto Tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso, hoje eu fico daquele jeito Eu vou pegar minha novinha noce, tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso Hoje eu fico daquele jeito, eu vou pegar uma novinha noce, tem que ver como eu, essa novinha na cama Cheio de fogo, toda quente, sem frescura e sem drama, vem pra dentro e não dá espaço, por dentro ela é explosão Vem com tudo, tua safada, gostosa, cheia de tesão, vejo o olhar de mulher, que quer sentar muito tempo Essa é brava, bicho solta, se envolve sem sentimento Tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso, hoje eu fico daquele jeito Eu vou pegar uma novinha noce, tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso, hoje eu fico daquele jeito Eu vou pegar uma novinha noce, tem que ver como eu, essa novinha na cama Cheio de fogo, toda quente, sem fresco e sem drama, vem pra dentro e não dá espaço, por dentro ela é explosão Vem com tudo, tua safada, gostosa, cheia de tesão, vejo o olhar de mulher, que quer sentar muito tempo Essa é brava, bicho solta, se envolve sem sentimento Tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso, hoje eu fico daquele jeito Eu vou pegar uma novinha noce, tá tudo se perdendo pra mim, tô na visão desse clima gostoso, hoje eu fico daquele jeito Eu vou pegar uma novinha noce